A vovó abandonada desapareceu! Olha a cara dela, sua babou! Ela tá me sentindo linda! Parece que eu tô... Você tá sentindo bonita! Parece que tá bonita! Ai, cheiro! Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Família Rocha! Se você tá aqui, deixa like, galera, porque hoje tem dois personagens aqui que quando se encontraram da primeira vez não deu muito certo, não! Porque ele pensou que ela fosse uma intrusa! Já sabem quem é? Já sabem? O Azubabão e a vovó abandonada que continua aqui na nossa casa, gente! É o seguinte, galera, o Azubabão veio aqui e falou que vai lá comprar pão pra gente, vai comprar café! É você que falou pra mim! Eu estou na casa da Família Rocha, então vocês têm que oferecer comida pra gente! Não, mas olha só, da última vez que você veio aqui, você amarrou a vovó todinha, ela ficou tristão! É o momento de você se redimir! Então, ó, vamos lá comprar pão! Mas tem um problema! Essa vovó aqui come muito! Só tem uma pessoa que come mais que essa vovó aqui, sabe quem é? Quem? O Lucas Rocha! O Lucas Rocha? Ele tá ali atrás de você! Ih, ele tá com fome, isso não vai servir! Sai, 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 sai! Nossa, Lucas! Quer ver? Vovó, quantos pães você quer? Ah, eu quero só 15! 15! 15! Eu não falei a minha rocha, vovó, você vai ficar gordinha assim, hein? Vai não, vai não! E você, Lucas? Quantos pães vão comer? Ah, vou querer 300 bilhões! Que isso, gente! Isso nem existe! E você, galera, quantos pães vocês costumam comer? Eu costumo comer dois, né? Mas agora tua dieta costumo comer só meio, enfim! Azubabão, vamos lá fora comprar pão, então? Vamos! Rimou! Azubabão, pão! Viu? Vovó, você fique aí, porque você já tá com a idade avançada! Então, se você se mexer e ir pra outro lugar, você pode se perder! Não saia desse sofá, vovó! Senão você vai pra um lugar e vai se esquecer e não vai conseguir voltar, tá bom? É isso aí, vovó! Não sai do lugar e se bater a fome novamente, espera que a gente vai trazer pão, tá? Não, não, pode deixar! Vamos lá! Vem, Lucas, bota o seu chinelo! Azubabão! Sim! A vovó vai ficar aqui, a gente vai comprar pão! Você quer dirigir hoje? Dirigir? É, dirigir o carro! Hum, boa ideia! Você sabe dirigir, Azubabão? Não! Não? Azubabão, não! Ué, então, melhor! Eu dirigi, então! Você me ensina, você me ensina! É, eu me ensino, então, olha! Tchau, vovó! Fica aí, hein! Vamos, então, a caminho da padaria comprar o pão pra vovó abandonada, que não tá mais abandonada, porque encontrou a família Rocha. E eu estou aqui, ó, com esse motorista azul babão, que tá babando aqui o volante todo do meu carro, galera! Sim, sim, mamãe Rocha, e você sabia que eu sei dirigir e sou um dos melhores motoristas do mundo, porque eu já trabalhei muito tempo como professor de autoescola? Eu já ensinei pro Green, pro Orange, pra todo mundo do Wemble Friends. Todos aprenderam comigo! Nossa, Azubabão, realmente você dirige muito bem, mas ainda bem que a padaria é bem pertinho aqui, porque aí eu não corro o risco, né, de ficar muito tempo do lado... Não, Azubabão! Uma vaca voadora! Oh, uma vaca voadora? Cadê ela? Nossa, gente! Todos não acreditam em tudo! Eu pensei que era uma nova espécie de passarinho, né? Passarinho, vaca voadora. Azubabão, vira pra cá, é aqui, ó. Pra direita ou esquerda? Pra direita, Azubabão. É assim que se instrui? Isso aí. Direita ou esquerda? É verdade, Azubabão. Agora, novamente, para a direita, que a padaria é logo ali, tá bom? Sim. Vamos lá, então. Será que a vovó tá bem lá, gente? Tomara que sim, porque da última vez que a gente saiu de casa, ela aprontou. Conseguimos comprar o pão e o Azubabão realmente dirigiu direitinho, ó. Tá cheiroso, porque tem portadela, tem pão, tem broinha, tem tudo pra vovó. Vovó! Vovó! Chegamos com seu pão! Compresa! Vovó? Vovó! 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 Mas o que foi? Ela não tá no sofá. É verdade! E a gente já falou. Vovó, levou ela. Vovó, fica aqui, sentadinha, e não levanta de jeito nenhum. Nossa! Vê se tá quente, vê se tá quente. Tá quente? Não tá quente, tá gelado. Então, faz muito tempo que ela saiu daqui. Sim! A vovó abandonada desapareceu! Calma, calma, Azubabão. Filho, vai lá naquele quarto lá de televisão, vê se ela tá deitada no sofá. Não tá? Você já foi lá? Eu vou olhar. Tá aqui, aqui atrás das almofadas. Vem aí. Vovó! Vovó! Não tô nada! Vovó! Não vou lá agora! Calma, calma, calma. Olha só, Azubabão, presta atenção. Será que ela quer realmente voltar a ser abandonada e ela não tá gostando mais da família Rocha? Será? Não, olha só. Eu tenho minha teoria. Ela sempre vai pra cozinha porque ela tá sempre com fome. Ela deve estar na cozinha. Vamos lá! Ela não tá aí, Lucas? Não é possível que tá. Não é possível. Vem aí, Azubabão. Banulada, cadê você, Banulada? Ela não tá aí. Nós não vamos já abandonar você. Gente, não tá aí. E agora? Se ela não tá aqui embaixo? No banheiro! Ela deve estar com dor de barriga aqui, ó. Lucas já viu aí? Aqui no banheiro? Calma, se ela tiver com dor de barriga. Banulada! Não dá nada! Não tem ninguém aqui dentro, gente. Não tem ninguém. Não tem. Então ela passou por ali. Calma, calma, calma. Vamos pensar. Eu falei pra ela pra não subir. Será que ela me desobedeceu e ela subiu? Ela é uma vovó muito desobediente porque ela sabe que ela pode cair da escada. A vovó abandonada está desaparecida. E agora? Ela é muito velhinha. Vai em cima pra ver. Vamos lá. Vamos, filho. Vamos ver se ela tá lá em cima. Vai aqui nesse quartinho. A gente guarda as coisas do canal. Vê se ela tá aí dentro. Coisas do canal e outras coisas. Vê. Tá aí? Não tá. Não tá, galera. Ah, ela deve estar no meu quarto, dormindo na minha cama. Porque tá escurinho. Não, a cama... A cama tá bagunçada, mas a vovó não tá aqui. Não sai aqui. De onde tá? No banheiro. Ela tá ali, filho? Não. Não tá, né? Olha só. Calma aí. Calma, calma. Olha só. Vem aqui, filho. Não pode entrar no quarto da Manuela. Porque a Manu está dormindo. Tem que fazer silêncio. Silêncio. Porque se acordar ela antes do tempo, meu filho, o negócio fica feio aqui. Vamos lá. Ué, tem uma minhoca aqui. Essa minhoca não tava aqui, não. Não tá. Isso é coisa da vovó abandonada. Isso é coisa da vovó abandonada? Não tem um chaco de brincadeira. Vem aqui nesse quarto. Shhh, Mãe Rocha. Eu acho que tem alguém aqui. Ah! Tem alguém dormindo aqui. Então é ela. É ela, com certeza. Ela tá dormindo aqui. Não acorda ela não, filho. Não acorda não. Sabe por quê? Eu tenho uma maneira muito melhor para acordar todas as vovóis. Sério, Azubabão? Você faz... Você chama com calma, né? Você fala, vovô, acorda. Eu vou acordar com musiquinhas, com muito carinho. É assim que acordam as vovóis. Quer ver? Então vamos lá. Vamos acordar ela. Olha, Lucas, aprende como é que acordam as vovóis. Eu também vou fazer com você. Então tá bom. Atenção, vovó. Por que você foi desaparecer? Agora, receba isso. O que é isso? Meu Deus! Você amassou a vovó. Gente, sai daí, Azubabão. Tá amassada, não consigo levantar. Sai daí, Azubabão. Nossa, Azubabão, você... Calma aí. Lucas, vocês... Vovó, tá tudo bem? Vovó? Vovó? Espera rapidinho. Vovó? Não tá aqui. Não tem ninguém aí. Ela tá trolando a gente. Será? Eu não acredito nisso. Ninguém trala do vovó. Ninguém. Meu, olha só. A Manu tá no quarto. Ela tá lá. Olha só, a Manu tá lá no quarto. Vamos ver. Vê no seu quarto, Lucas. Vamos ver. Vem aí. Vem aí, se tá no seu quarto. Vem aqui, mamãe. Tem ele aqui. Não, não tem nada aqui, Lucas. Eu acho que eu já sei. Ela está na melhor cama. Na melhor cama? Não tem ninguém aí em cima, Lucas. Galera, não é possível. A vovó subiu realmente. Vamos descer, gente. É o único lugar que a gente não é. Vamos descer. Não tem ninguém aqui. Aí não tem, filho. Vamos descer. Vamos descer, galera. Vamos pensar o que a gente vai fazer. Vem cá, Azubabão. Então, senta aqui, Lucas. A gente tem que pensar pra gente ver o que a gente vai fazer. Olha só. A vovó abandonada não iria muito longe porque tá chovendo. E velhinhas não saem na chuva porque pode ficar gripada. Gente, vamos pensar. Fomos na sala. Ela não tava. Vamos na cozinha porque era um lugar provável dela estar porque ela gosta de comer. Mas a gente não viu o quarto da Manu. É verdade. A gente só viu a Manu na cama. Mas lá tem um banheiro e a gente não foi lá. E o closet ela pode estar escondida no colher. Verdade. Galera, Lucas, você é muito bom detetive, gente. Muito bem. Você aprendeu com quem? Ah, aprendi com os detetives do prédio azul. Azul isso. Azul babão. Muito bem. Parabéns. Muito bem. Então, olha só. Se a vovó estiver lá, ela não tá desaparecida. Ela só tá lá. Verdade. Vamos lá, então? Vamos lá, então. Correndo pra ver se ela tá lá no quarto da Manu. Vovô, o que você tá fazendo aqui, vovó? Vamos lá pra baixo porque o seu lugar não é aqui em cima. O seu lugar é lá embaixo. A senhora não sabe que não pode subir sozinha? Que aqui tem escada e a senhora pode cair? Você é uma vovó muito desobediente. Me explica o que a senhora tava fazendo lá em cima com o meu vestido? Vovô, o que está acontecendo? Olha a cara dela, sua babão. Ela tá toda com o meu batom. Uma vovó com essa idade toda fazendo esse papelão. Sim, vovó, a senhora pintou a boca, pintou o dente, pintou a testa. Ela tá bonita tão linda porque eu achei tão linda as coisas. Essas pinturas, esse vestido. Olha, eu tô me sentindo linda. Parece que eu tô com 20 anos. Você tá sentindo bonita? Parece que tá bonita. 20 anos. 20 anos. Eu tô linda. Olha com esse vestido lindo. Gente, se vocês acharam a vovó abandonada linda, deixe aqui nos comentários, galera. Vovó, olha só. Eu até empresto pra você o meu vestido. Eu não tenho problema emprestar pra você me maquiar o meu vestido. O problema é a senhora subir sozinha a escada. A senhora tem 80 anos. É verdade, a sua bengala, ela é poderosa, né? É, eu tô ficando pra casa nessas cabeças. Mas, vovó, por que você quis botar essa roupa aí? Por qual motivo você quis se maquiar? Ah, por que eu entrei lá no seu quarto, né? Ela é gaga, eu não sabia que ela é gaga, não. Eu vi aquelas roupas lindas. Oh, linda, sim. Aí eu peguei e enchei esse vestido aqui. Doce. Eu ia vestir mais, mas não deu tempo, né? Nossa, gente. Acabou o tempo aqui, ó, tá tudo estragado aqui. Nossa, maquiagem. Você não ficou zangada comigo? Não, não fiquei, mas olha só. Eu não fiquei zangada com você, mas eu tive uma ideia ótima. Lucas, vem aqui. Mamã, 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 mamã. Ótima ideia, mamãe. Não é uma ótima ideia. Azubabão, vovó, olha só. Azubabão e vovó, já que a vovó tá toda produzida, bonita, maquiada. Olha só, gente, que maquiagem linda. Nossa, até os dentes tem maquiagem. Muito linda essa maquiagem, Azubabão. Eu convido você a levar a vovó pra jantar fora hoje. Que bom! Oi, Azubabão. Ô, Azubabão, você me levar pra jantar, Azubabão? Eu, Azubabão, cara, é o Azubabão. Vamos embora, vamos, vamos embora. Então vamos lá. Vovó, se deu bem, vai comer fora hoje. Tchau, vovó. Tchau, Azubabão. Ufa. Ainda bem que a vovó abandonada não sumiu. E ainda por cima foi jantar fora com o Azubabão. É hoje que a gente vai tirar a máscara do Face. Se for, eu vou tirar. Segura, vou tirar. Ele é o Azubabão. Sim, eu sou o Azubabão porque eu sei que o Face aqui tem mordomia. Ai, que bom, mãe, que você veio me visitar hoje. Saudade, filha. Eu também tava com muita saudade. Oi, meu amor. O que o Lucas tá vendo televisão? Eu confesso que quando tocou a campainha, eu pensei que fosse o Face. Mas olha só, eu tenho que te falar uma coisa muito séria. Já tem tempo que você não vê o Face. E existe o Bad Face, que é o irmão dele malvado. Toda vez que o Face aparece, quem tá diferente, tá estranho. Cada vez é algo novo. Falando no Face, eu chamei ele pra vir aqui hoje. Pra você matar a saudade dele. E ele deve tá chegando. Oi, meninas. Oi, filho. Tudo bem? O Face tá chegando, tá bom? Vai lá ver se ele tá vindo. Vai lá na porta. Tá, vou lá ver. Ai, tomara que ele já chegue logo, né? Tomara. Mamãe, ele não chegou ainda. Ainda bem que ele não chegou. Porque, galera, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Eu tenho um plano. Eu tenho um plano. Vocês sabem que muitas vezes nós já tentamos tirar a máscara do Face. E a gente nunca conseguiu. Mas hoje nós somos um, dois, três, quatro. Quatro pessoas. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir tirar a máscara do Face. Mamãe, eu tenho. Vou botar a mão só pra colar ele. Vamos, então. Vamos. Mamãe Rocha. Mamãe. Lucas Rocha. Mamãe Rocha. Nós somos a Família Rocha. Galera, é o seguinte. Aqui dentro eu tenho um espar. Vem aqui, gente. Olha só isso aqui. Vou mostrar pra vocês. Quando o Face chegar aqui, a gente vai fazer um espar nele. Porque ele tá um pouquinho esculhado, né? Aqui. Nós vamos escovar o dente dele com essa escova aqui. A gente vai passar desodorante nele. Porque ele sempre vem com cheiro. Não, o cartão é pra você. Vamos limpar o rosto dele. Vamos passar protetor solar, que é muito importante. Mamãe, eu posso passar esse daqui? Eu posso. O que que é? E olha só. Até a unha dele a gente pode fazer, vovó. Oh, legal. Então, olha só. O que que é? É um lencinho. Nada aqui pra mim, pra eu passar. Galera, mas é o seguinte. Nós, enquanto ele tá relaxadão, sentadão aqui no sofá, porque vai ser aqui assim, ó. Ele vai ficar assim. Alguém vai vir por trás. Pode ser eu e a gente tira a máscara dele. O que que vocês acham? Pode ser? Top. Top, top, top. Top. Então, vamos lá, gente, porque o Face tá chegando. É hoje que a gente vai tirar a máscara do Face. Oi? Galera, o porteiro acabou de avisar que o Face chegou. Filho, vai lá na porta. Trata ele super bem. Bateu a porta. Bateu na porta. É ele. Família Coxa. Cheguei finalmente na casa de vocês. O que aconteceu com sua cabeça? É verdade, Face. Você bateu a cabeça em algum lugar. Sim. A cabeça tá enorme. Sim, foi exatamente isso. Uma coxa. Eu estava vindo pra cá, pra casa da Família Coxa. E eu não vi. Tinha uma árvore que tinha caído. E eu bati com a cabeça no galho da árvore. E apareceu um galho. Ficou inchado. Ai. Está vendo? Nossa, Face. Como tá? Vem aqui. Lucas, pega um pouquinho de água pra ele lá, filho. Isso é muito sério. Você bateu a cabeça na árvore. Será que criou um galho que ficou inchado na minha cabeça? Nossa, essa história tá estranha. Ô, Face, você lembra da vovó ali? A vovó ali tá aqui, Face. Eu não conheço. Você não conhece? Conheço muito. Tudo bem com você? Acho que ele tá trolando, não tá na árvore. Não sei. Trolou. Aqui, Face, olha. Olha, Face, vou jogar em você, tá? Não joga não. Dá a Ney, dá ele água. Isso, Face. Bebe um pouquinho de água. Claro. Muito bem, Lucas, leva lá. Ah, porque eu sou o Face. O mais forte, o mais bonito, o mais elegante e o mais corajoso. Não tenho medo de não. Calma, Face. Não começa a se exaltando, não. Senta aqui um pouquinho, porque você levou um, né? Deu uma cabeçada na árvore. Sim, sim, sim. Tá muito estranho isso aqui. Ai, 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 minha cabeça não encosta, não encosta. Tá pensando o quê? Senta aqui, Face. Senta aí, Face. Muito obrigado, muito obrigado. Face, é o seguinte. A gente vai fazer um spa. Muito bem, Lucas já falou. Muito bem. A gente preparou um spa maravilhoso pra você. Gente, sim, sim. Porque você é um Face muito legal, né? Sim, claro. Um Face que merece ser bem tratado. Muito, muito bem tratado. Então é o seguinte, olha só. Eu vou colocar aqui essa almofada. Pode encostar, pode relaxar. Porque a vovó Lee hoje vai fazer sua unha, tá vovó Lee? Eu vou fazer. Olha, vovó Lee aqui, ó. Faz a unha dele daquele jeito que a gente combinou, hein? Eu vou fazer o batom. Que legal, hein? Eu vou fazer o batom. Você vai passar o batom nele. Ele é menino? Não sei. Não, Manu. Ele é menino, Manu. Agora que eu lembrei, Manu. O batom, hein? Olha como é que ela tá bonita de batom, gente. Vai, vovó. Pode fazer a unha dele. Face, levanta o braço. Olha. Não, eu posso ir. Peraí, vamos lá. Lucas, acho que foi pouco. Vai botar mais, né, Lucas? Ele vai fazer a unha. Vai, Lucas. Pronto. Ele vai do outro lado também. Muito bem. Agora sim. Agora sim, Lucas. Limpa o rosto dele. Ah, escova o dente. Manu, escova o dente dele. Vai lá, Manu. Lucas, faça as minhas melecas. Vocês estão impondo minhas melecas no pé roxo. Calma aí. Face. Eu nunca fui bem tratado. Ele tá com isso. O quê? Deixa eu ver. Face? O que foi? O que é isso aqui? Azul no seu algodão, Face. Azul. Azul? Você é vermelho, o algodão tinha que sair vermelho. É verdade. É que eu tava tomando sorvete de blueberry esses dias. E eu devo ter me sujado. Mas você tomou sorvete pelo nariz. De blueberry? Eu tomei muito. Aí eu ambusei muito o rosto. Estranho, né, Lucas? É, mas... Passa um perfuminho nele. Muito bem. Ó, Manu vai escovar o dente do Face. Vai lá, Manu escova o dente dele. Ah, eu nunca fui bem tratada. Face! Tem uma coisa estranha que nasce a cabeça, bem dourado. O que é isso? Isso aqui? Não, isso aqui? É uma nova... É uma nova mota. É uma nova mota. Mas é um machucado que ficou dourado. Tá meio alto. Tá meio alto? Vai, ó. Manu vai escovar seu dente, Face. Vamos escovar o dente dele. Isso, Manu escova o dente do Face. Porque é muito importante escovar o dente. Muito bem. Enquanto eles estão aí cuidando de você, Face, eu vou aqui fazer a massagem nas suas costas. Porque eu tô sentindo que você tá muito tenso, olha. Tá aqui estou tenso. Alguém pode, alguém pode fazer a massagem nos meus pés? Eu quero, eu exijo, eu exijo, Família Rocha, uma massagem nos meus pés. Eles também estranham, gente. Isso aqui, ó. Isso, faz massagem no pé. Isso. Peraí, Lucas. O que é isso aqui, Face? Uma coisa azul por baixo? Vocês não podem ver, isso daqui, isso daqui, é o, é o, é o, é, é, isso aqui é uma roupa especial que eu uso para fazer um tratamento nas pernas, porque as pernas ficam cada vez mais fortes com essa roupa azul. Nossa. Entendeu? Galera, só um minutinho, Face. Fica aí, relaxa um pouquinho. Vem cá, vem cá. Vem cá. Lucas, vem cá. Vem cá, tá muito estranho. Ele tá azulzinho aqui em cima, no pescoço. Ó, o Lucas tirou um negócio aqui, saiu azul. Ele tá com roupa azul. Peraí, vamos tirando da testa dele. Gente, o Face tá muito estranho. A gente precisa de verdade tirar essa máscara dele, porque aquilo ali não parece um galo que ele bateu na árvore, não. Ele tá mentindo. Eu tô achando. Alguma coisa mistéria no ar tá aí, não? Não é, filho? O que você acha? Não está. E Manuela tá ali, ó, penteando o cabelo dele. Face! Você tá muito estranho. Você é o Face mesmo? Sim, reclarei que eu sou o Face. Você não está reconhecendo a minha voz. Face, olha só. Olha, o que que é fome, Manuela Rocha? Deixa eu mexer na sua máscara um pouco, tá? E esse aqui é um spa de última geração. Eu exijo, eu exijo comentar. Eu sou com fome. Eu estou com fome, Manuela Rocha. Filho, pega lá uma maçã pra ele, bem bonita. Vai lá rápido, filho. Maçã serve, né? Claro, fruta é sempre bom. Muito bem, Face. Mas realmente eu tô achando muito estranho você hoje. Você tá um Face. Eu vou passar pro pedido. Ah, isso pode passar. Esse é um produto muito bom. Olha, acabou de chegar aqui uma maçã pro Face. Ih, você tá vendo comer, Lucas? Nossa, a maçã do Lucas é maçã verde, porque maçã faz bem pra saúde, né? Face, chega de mordomia. Já comeu essa maçã. Agora, olha só. Você encosta aqui, bonitinho. Isso, a vovó ali vai fazer a massagem. Eu vou fazer a massagem. Isso aqui, vovó. Vocês estão me segurando? Vocês estão me segurando? Por nada, Face. Eu vou fazer a maçã. Eu vou me arraxar. Eu estou com fome ainda. Não. Eu quero comer um pão com mariola. Não. Olha só. Enquanto a vovó tá aqui, ó, fazendo a massagem, você tá muito tempo. Eu vou aqui, ó, fazer uma limpeza na sua pele. Uma limpeza bem legal. Isso aí. Uma massagem é muito boa. Uma limpeza bem legal. Porque agora eu vou tirar. Segura, vovó. Segura. O que é isso? Vovó, tira o capuz dele, vovó. O que está acontecendo? Olha quem ele é. Olha o azul basbão. Ele é o azul basbão. Vocês descobriram? Vocês descobriram tudo? Vocês estragaram meu plano. Sim, eu sou o azul basbão. Porque eu sei que o Face aqui tem mordomia. Ele é muito bem tratado. E eu, azul basbão, eu nunca fui bem tratado aqui na casa da família Rocha. E realmente, olha minha roupa aqui. Eu sou azul, eu não sou vermelho. E eu quero ser bem tratado. Eu exijo ser bem tratado. O azul basbão merece respeito. Gente, é inacreditável como o azul basbão imitou a voz do Face. O Face, o Face. Quer dizer, o azul basbão. Quem é você? Você é o Face ou o azul basbão? Quem é você afinal? Eu sou o azul basbão. Já estava vendo meu roxo, minha coroa. Eu sou o azul basbão. E eu quero ter o mesmo tratamento do Face. Olha só, coitado do Face. A gente falando mal dele. Querendo trollar ele. Na verdade, o azul basbão que aprontou com a gente. Azul basbão. Já que você trollou a gente. Gente, vamos trollar o azul basbão. Vamos lá, gente. Vamos lá. Não, não, não. Não, não. Não, não. Vamos embora. Vamos embora dessa casa. Não, não. Nossa, gente. Mas ele já foi embora. Ele já foi. Ele já foi embora, Lucas. Não, ele não estava aqui. O azul basbão conseguiu trollar a família roxa. E a gente aqui falando mal do Face. Tadinho do Face. Tadinho nada. Tem uma assaltante. Na casa da família roxa. Agora eu vou prender você, assaltante. Você deve fugir de algum lugar. A gente está aqui na casa da família roxa. Querendo destruir tudo. E comer tudo. Sua fé é a assaltante. Lucas, nós precisamos ir lá na farmácia comprar o remédio pra vovó. Olha só como que ela está ali, ó, deitada no sofá. O braço dela, filho, está doendo ainda. Eu tenho certeza. Olha só a carinha dela. Então, olha só. Vai lá pegar seu chinelo. E a gente vai lá na farmácia e agora comprar o remédio pra vovó, tá bom? Vovó, é o seguinte. Gente, fica tranquila aí, porque eu vou lá na farmácia comprar o seu remédio, tá bom? Tá bom. Fica aí. Não levanta, hein? Não, obrigada. De nada. Vem, loucas. Vem, loucas. Ai, meu braço. Ai, 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 ai. Dói muito meu braço. O que é isso? O azul babão está vendo uma intrusa na casa da família Rocha. Isso não é possível. Isso é muito perigoso. Deve estar acontecendo algo muito estranho aqui. O azul babão não vai deixar isso acontecer. Eu tenho que me esconder. Eu tenho que me esconder dela. Ai, eu acho que eu vou levantar. Eu tô com muita fome. Eu acho que a família Rocha não vai se importar se eu for lá na cozinha ver alguma coisa pra me comer. Ai, ui. Ai, esse braço ainda dói. Mas eu não consigo levantar. Ai, 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 ai. Ai, eu vou lá na cozinha ver se tem alguma coisa pra me comer. Eu tô com fome. Eu acho que a família Rocha não vai se importar com isso. Tá bom. Ai, minha, essa dobraço também não para. Ai, agora eu vou ver o que tem aqui dentro dessa geladeira. Ai, ai, ai. Ai, uuuh. O que tem aqui dentro dessa geladeira? Tem uma coca-cola. Uuuh, que tempo eu não tomo uma coca-cola. Ai. Ó, tem suco. Suco. Deixa eu ver o que mais. Ah, que delícia. Esses biscoitinhos. Ai, que delícia. Biscoitinho. Ah, olha o que danoninho quando eu era pequenininha. Muitos anos atrás, né? Vocês tinham tomado, mas o danoninho. Nem sei. Ai, tô ficando até maluca já. Deixa eu ver o que mais. Que delícia. Danone. Danone. Hum. Ai, eu acho que já tá bom. Vou fechar a geladeira agora. Agora é... Uh, uh. Ai, que delícia. Tem uma assaltante na casa da família Rocha. Ela tá pegando tudo. Ela pegou tudo da geladeira. Eu não posso deixar isso acontecer. A família Rocha vai ficar sem comida. Ah, e agora eu tenho que pensar. Tenho que pensar em alguma coisa. Ah, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Vamos, Azubabão. Coloca essa cabeça para pensar. Ah, eu tenho que proteger a família Rocha. Isso, vou procurar alguma coisa aqui. Ah, ah. O que você tem alguma coisa aqui? Ah, não tem nada. Família Rocha, eu vou salvar vocês. E essa intrusa, impostora e assaltante. Ah, ela invadiu a casa da família Rocha. Mas olha o que eu encontrei. Hum, muito bem. Eu tenho uma ideia. O Azubabão vai salvar e prender essa impostora. Ai, como é bom ficar com a barriga cheia. Nossa, eu acho que a mamãe Rocha não vai se importar. Eu comi muita coisa boa. Até Coca-Cola eu tomei. Até Coca-Cola. Coca-Cola da Nome. Ai, agora eu vou me sentar. Vou descansar um pouquinho. Tô cansada. A barriga é muito cheia. Oh, maravilha. Meu braço até parou de doer um pouco. Ai. Estranho. Parece que eu não tô sozinha aqui. Ai. Parece que tem mosquito aqui. Que isso? Que que é isso? Que que é isso? Tem alguém aqui? Eu acho que eu bebi muito refrigerante. Acho que refrigerante não faz bem. Porque eu tô sentindo alguma coisa estranha aqui. Eu vou dormir um pouquinho. Descansar. Deve ser problema que eu comi muito. Echei minha barriga. Ai, que sofá gostoso, maravilhoso. Chegou a minha hora. Eu vou prender essa intrusa. Porque ela parece muito perigosa. E causa vários problemas aqui na casa da família Rocha. Pois é, isso aqui. Isto pode ser muito perigoso. Nossa. Olha como é que ela ronca. Ela ronca demais. Eu sou assaltante. Você não merece estar aqui na casa da família Rocha. Agora eu vou prender você, assaltante. Que isso aí? Está preso. Eu não vou te tomar pergalada. Eu não vou te tomar pergalada, ninguém. Eu sou uma pergalada que está preso. Salvei. Salvei. Salvei você. Você é uma assaltante muito perigosa. Você deve ter fingido em algum lugar. E está aqui na casa da família Rocha. Querendo destruir tudo. E comer tudo. Sua velha assaltante. E solta. E solta. E solta. E solta. E você tem respeito nas casas dos outros. E solta. E solta. E solta. Sua velha. Sua velha impostora e assaltante. Você é um chato. E solta. Nossa galera. Nós conseguimos pegar todo o remédio. Nós compramos tudo o que precisa. Vai lá vovô. Filha lá vovô. A vovô está lá. Mas ela está com uma cara estranha. Vamos lá. Nossa. Ela está muito feliz não né. Será que ela está sentindo dor? Nós compramos todos os remédios que precisava para ela. E está chovendo muito. Então vamos correr. Porque a vovó não está com uma cara muito boa. Parece que ela está sentindo muita dor. Ou algo de estranho está acontecendo lá né. Vamos lá levar os remédios para ela Lucas. Ai ai. Chegamos em casa. Vovó. Chegamos. O que é isso? O que é isso? Calma a mulher rocha. Calma a mulher rocha. Tudo está resolvido. Eu já consegui resolver todo o problema. Tinha uma velha. Sim. Essa impostora. Ela é uma assaltante. Ela estava roubando tudo o que está aqui na sua casa. Ela estava na cozinha. Na sua geladeira. Pegando todas as comidas. E depois de pegar todas as comidas. Ela ia pegar todas as suas roupas. E depois de pegar suas roupas. Sabe o que ela ia pegar? O que ela ia pegar? As suas maquiagens. E depois de pegar a maquiagem. E pegar seu shampoo. E depois de pegar o shampoo. Calma Azubabão. Calma. Calma. Está resolvido. Eu já resolvi. Eu estou corajoso. Calma Azubabão. Sim. Ela está presa. Deus. Gente. Calma vovó. Calma vovó. Azubabão. Cuidado. Ele é nossa vovó. Ela é muito perigosa. Ela está sendo procurada por todo mundo. Todas as polícias do mundo querem pegar ela. Ela está sendo muito procurada. É uma fugitiva. É uma fugitiva. Azubabão. Pare. Parou. Essa aqui é a vovózinha que a gente encontrou na rua. A gente está cuidando dela. Ela não é impostora. Ela não é nada. Não é nada. Ela não quer pegar nada nosso. A gente está cuidando dela, Azubabão. Mas ela tem uma cara assim de assaltante. Não, tadinho. Olha só. Ela é uma velhinha inocente. Incapaz de fazer mal a qualquer pessoa. Ela foi abandonada desde quando ela era criança abandonada. Nossa. Então você tem muito tempo. Desde que ela era criança. Olha só. Você deixou a vovó toda nervosa. Azubabão. Desculpa. Tira essa corda dela. Cuidado para focar a vovó, hein? Não, não. Não pode focar. Porque a bengalada dela é bem forte. Ela te dá uma bengalada, hein? E também a gente foi lá comprar uns remédios. Calma, vovó. Calma, vovó. Sim, vovó. Sim, vovó. Desculpa. Você está bem, vovó? Você está assustada? Não se assusta, não, vovó. Eu quero uma bengalada na cara. Tá, então, vovó. Pode dar, vovó. Dá uma bengalada. Vai, vovó. Vai, vovó. Ele merece. Ele é o que? Azubabão. Ele é Azubabão. É Azubabão. Bobão. Não, babão. Babão. Nossa, vovó. Azubabão. Você fez coisa muito feia aqui hoje. Você amarrou uma senhora de idade. Isso não se faz. Mamãe Rocha, me desculpe. Eu pensei que ela era uma assaltante. Eu não sabia que ela frequentava a sua casa. Me desculpe, mamãe Rocha. Tá bom, Azubabão. Agora vai embora. Que eu preciso limpar essa baba toda que você deixou aqui. E eu vou cuidar da vovó abandonada, dando os remédios pra ela. Tchau. Tchau. Tchau, Azubabão. Era só o que faltava. Vovó. Calma, vovó. Eu prometo que isso não vai acontecer novamente com você, tá bom? Você tá bem? Tô bem sim, mas eu tava tão contente. Eu tinha comido umas coisinhas lá também, Coca-Cola. Ah, vovó, você levantou do sofá. Aí apareceu esse Azubabão. O Bobão não é o Azubabão. Olha, vovó, eu cito lhe informar que além do Azubabão, existem muitos personagens que vão aparecer e que podem encontrar com você aqui, tá? Isso é só o começo. É mesmo? É mesmo, vovó. Então eu tenho que estar preparada com a minha super bengala pra dar uma bengalada. Que infinita amarrar de novo. Isso aí, vovó. Ah! 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 E morreu. Ah! Vovô! 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 Ah! Ah! Que isso? É aqui que está. É aqui que está. É aqui. Pronto, vovó. Está tudo bem agora. Vovó, eu tenho tanta coisa pra fazer hoje em casa. Então faz o seguinte. A senhora vai sentar aqui um pouquinho, vai descansar, tá bom? Porque eu preciso lá em cima arrumar o guarda-roupa das crianças que tá uma bagunça, tá bom? Então fica quietinha aqui e descansa, tá, vovó? Ah, minha filha, você é tão boazinha pra mim. Eu queria te ajudar um pouquinho a fazer as coisas. Não precisa, vovó. Você já fez muito nessa vida, ó. Senta aqui. Ah, não. Deixa eu te ajudar um pouquinho. Não, senta aqui um pouquinho. Eu vou te dar um livro pra você ler. Senta, vovó. Senta logo, vovó. Essa vovó é teimosa, eu. Eu vou te dar aqui, ó, um livro. Deixa eu ver. Você sabe jogar game no tabletinho? Você sabe jogar robóticos, pegar chiqueiro? Eu nunca fiz isso, não. Então fica aí que depois eu falo pro Luca te ajudar, tá? Navega na internet, tá? Vem receitas de comida. Eu tenho certeza que você vai aprender a mexer rapidinho, tá bom? E eu vou lá em cima. Mas não quer ajuda mesmo, não? Não, vovó, tá tranquilo. Eu vou lá arrumar as coisas. Tá, tá bom. Ai, isso aqui é uma coisa muito estranha. Não consigo me acostumar. O que é isso aqui? É um, hein? Muito estranho isso. Ai. Olha o menino Lucas, tá arrumando o sofá. Oi, Lucas. Lucas. A vovó pode ajudar você a fazer alguma coisa, Lucas? Não precisa. Ah, deixa eu te ajudar, Lucas. Ai, não precisa. Porque a mamãe rocha dela que ele tá, mas sei lá, tá brecha, que é aquilo aí, mas sei que fala aquilo. Mas eu não sei mexer naquilo, Lucas. Não, quer dar um saco? Não. Deixa eu te ajudar. Deixa. Não, não precisa. Só falta uma. Eu acho que eu queria ser útil em alguma coisa. É. Babó, senta aqui descansar um pouquinho, Lucas. Tá bom. Você só tem que descansar, descansar. Babó, fica aqui quietinha que eu vou lá ajudar minha mamãe. Tá, tá bom. Tá, vai. Vou ficar aqui quietinha. Preciso fazer alguma coisa pra ajudar essa família. Ai. Não sou tão velha assim, não. Ai. Ui. Não tô tão velha, não. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer essa casa tão bonita. Eu tenho que ajudar ela. A mamãe rocha tão boazinha pra mim. Eu tenho que fazer alguma coisa pra ajudar. O que que eu vou fazer? Já sei. Eu vou lá na cozinha. A cozinha deve tá bagunçada. Vou lá. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso ficar quieto não. Não tô tão velha. Ui, ui. Ai, meu Deus do céu. Eu não falei que você tá tudo bagunçado. Olha isso aqui. Ó, ó, ó. Buena. Olha, tudo bagunçado. Põe o estrito aqui na parede. Nossa. Isso aqui precisa limpar. Ó, tá tudo bagunçado. Opa, mas tem maçã aqui. Ó, depois eu vou comer uma maçã baça. Ó, já sei. Eu vou guardar essas louças aqui pra começar. Deixa eu ver. Aqui eu vou começar a guardar a louça. Guardar a louça. Guardar essa. Eu não sei onde eu boto esses copos. Eu sei. O que eu vou fazer? Eu acho que eu vou fazer uma coisa melhor do que guardar a louça. Eu acho que eu vou limpar esse armário que tá sujo ali. Eu vou tentar limpar aquele armário ali. Vou tentar limpar esse armário. Deixa minha bengala aqui. Como é que faz isso aqui? Eita. Como é que é isso aqui, gente? Será que eu vou conseguir subir aqui nessa coisa aqui? Uai, uai, uai. Será que eu vou conseguir? Uh, uuuh. O que é isso? Opa. Ai, meu amor, não vai lá em cima, uai. Põe isso aqui. E agora pra me descer aqui, como é que vai ser? Tá tão difícil, meu Deus. Como é que eu vou descer isso aqui? Ui, ui, ui. Como é que eu vou descer? Ui, 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 ui. E borrou. Ufa, a última cama pra arrumar. Tudo tá tudo organizado. Coloca aí direitinho, filho. Puxa aí, ó. Puxa pra trás. Isso. Lucas, você ouviu o barulho? Manu? Será que foi Manu? Não, não foi Manu. Ela tá quietinha. O barulho veio lá de baixo? A vovô tá sozinha. Vamos lá. Vamos. Vamos ver, Manu. O que aconteceu com a vovô? Será que aconteceu alguma coisa com a vovô? 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 Ela não tá na sala. Eu achei ela sentada na sala. Vovô? Vem no colo, Manu. Ela não tava ali. Eu falei pra você não tá ali. Eu também falei pra ele. Vovô, fica quietinha. Tem um tablet na mão dela. Vem cá ver. Vovô? Ué? Vovô? Vovô? Ela não tá aqui? Será que a vovô vai na cozinha comer alguma coisa? Vamos lá. Vovô? Vem no... Vovô? Vovô? O que é isso? Vovô? O que aconteceu com você? Vovô? Não acredito. Vovô? Vovô? Gente, a vovô tá desmaiada. O que aconteceu com ela? Vovô? 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 Acordou? Deserto. Vovô? O que aconteceu, vovô? Calma. Desculpa, né? Vovô? Ela não conseguiu falar, gente. Eu queria arrumar aqui a cozinha. Eu vou subir aqui pra limpar. Eu acho que eu caí. Nossa, elas se esqueceram. O que aconteceu? Levanta, vovô. Calma. Calma, vovô. Me ajuda aqui, Lucas. Vovô, você tá... Vovô, você comeu chumbo. Vovô! Tá com muita dieta, hein? Ai, meu braço. Meu braço, meu braço. Calma, vovô. Meu braço, meu braço. Calma, vovô. Calma, calma. Tá doendo o seu braço? Tá doendo. Calma, vovô. Vamos ir lá pra sala. Vamos sentar. Que eu vou ver... É o braço, a perna que tá doendo. Você vê a bengala. Pega a bengala dela, Lucas. Pega a bengala. Pega a bengala. Calma, vovô. Calma. Filho, me dá a bengala, filho. Vem, vovô. O que que tá acontecendo com a vovô? Bota a bengala, vovô. Toma. Ajuda aí, vai. Isso. Mas, vovô, eu falei pra senhora ficar sentada ali. A senhora é muito teimosa. Pois é, pois é. Eu queria só te ajudar. Você não precisa, vovô. Senta aqui nessa academia aqui. Ai, ai, ai. Calma. Eu acho melhor ligar pro médico. O que você acha? Eu acho que é. Vovô, a senhora quer que eu ligue pro médico? Precisa não, minha filha. Eu vou ficar boa. Calma aí. Um chazinho, um chazinho. Tá doendo aqui? Uma massagem. Tá doendo aqui? Não, não. Aqui? Um pouquinho. E aqui? Ah! Que isso? Aqui tá. Aqui tá doendo. Tá doendo. Gente, calma. Lucas, eu tive uma ideia. A gente tem. É, com assistimento de socorro pra ajudar a vovô. Vamos lá pegar? Vovô, fica quietinha aí. Não levanta, a gente já volta. Tá, tá bom, tá. Vovô, tá tudo bem, vovô? Consegui aqui meus equipamentos. Ai, meu gato tá doendo. Calma, vovô, calma. Calma aí. Vamos ajudar elas. Eu tenho algo ótimo pra poder parar de chorar. Calma, vovô. Calma, calma. Calma, calma. Isso, isso. Vem aqui. Calma, calma. Filho, pega ali pra ver o coração dela. Calma, vovô. Calma. Vem ver se o coração dela tá bom. O coração dela é a barriga. Não, Malu. O coração é aqui, Manu. Pra que você disse, Manu? Isso. Tá batendo, Manu, o coração dela? Não. Meu Deus. Vovô, deixa eu ouvir direito, Manu. Não, é aqui. Pera aí. Segura aqui, Lucas. Me ajuda, gente. Isso. Deixa eu ouvir. Tá batendo sim, Manu. Ainda bem. Vovô, olha só. Aqui nós temos uma chupela. Você viu? Mamãe, pra que você disse? Isso aqui tem uma cobra. Por que tem essa cobra aqui, gente? Mamãe, pra que você disse? Isso aí é pra... É, também... Não sei, não. Não sei, filho. Pera aí, vovó. Deixa eu ver qual foi o tamanho da fratura. Nossa, a fratura foi bem grande, gente. Pera aí. Filho, já sei. Vamos encaixar aqui o braço da vovó. Vovó, a gente vai encaixar o seu braço. E vai dar tudo certo, tá bom? Fique tranquila. Me ajuda, galera. Pronto, vovó. Está tudo bem agora. A senhora vai ficar com o bracinho assim. Toma a chupetinha. Não, filho, você quer fazer a barba? Eu não sei nem por que que tá ali, gente. Vovó, faz o seguinte, olha. Pra você ter certeza que a senhora não vai fazer arte de novo, olha. Vem aqui. Deita ali no sofazinho pra a senhora descansar um pouquinho. Mas como é que eu não faço a vovó? Você esqueceu. Faz tanto tempo, né, vovó? Deita aí. Muito bem. Lucas, você fica vigiando a vovó. Manu também. Porque eu vou subir pra terminar de fazer as coisas, tá bom? Vovó, não faça arte novamente, hein? Desafio com a Família Rocha. Em homenagem à mamãe que tá com a blusa verde. Lucas, você tá pegando coisa verde. Verde do Hulk. Vamos levar. Esse é verde pode, hein? Ah, eu tô perdida. Não tô pegando nada roda na minha frente. Olha esse estojo que eu achei. É uma cola. Tem cheiro? Tem cheiro de cola. Tem cheiro de cola. Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Família Rocha. Eu sou a Mamãe Rocha. Eu sou o Lucas. Gente, nós estamos hoje aqui na Livraria Leitura, aqui no Rio de Janeiro, do Rio Sul. E nós vamos fazer um desafio com a Família Rocha. E o desafio é o seguinte. Eu vou pegar todo o meu material escolar da minha cor preferida, que é rosa. O Lucas vai pegar o material dele na cor preferida dele, que é... Verde. Verde. Será que a gente vai conseguir, gente? Então, ó, deixa like nesse vídeo e bora lá pro desafio. Vamos lá, Lucas, então. Tá preparado para começar? Sim. Vou contar até três, hein? Um, dois, três e já. Vamos lá, Lucas. É só coisa verde, hein? O que é isso? O que é isso? É marcador de texto? É marcador de texto. É verde? Se é verde, serve, hein? Se é verde, serve. Marca texto. Olha, tem muita coisa, tem muito produto. Isso aqui não é verde, não. Isso é verde? Tem verde. Tem verde, tem verde, tem verde. Tem verde. Tem folha verde. Tem folha verde. Não, isso é azul. É azul. Não, esse é um verde. É verde? É verde, azul. Ah, é verdade. Vamos, Lucas, vamos, Lucas. Coisa verde. Vamos, tem muita coisa ainda, filho. Olha, olha. Esse aqui é verde, olha que lindo. Nossa, o que é isso? Tem verde. Esse também tem verde. É um biscoito. Vamos, Lucas, continuando. Aqui, é velho, olha de lá. Vai, Lucas. É apontador verde. É verde, é verde, sim. Aqui, Clube. Olha só, tem verde aqui, ó. Aproveita, tem verde e vamos pegando. Ah, vamos sabendo. Um chaveiro verde. É verde? Vamos, entrega um balso. Então pega, então. Deixa eu pegar pra você. Muito bem. O que é isso? Disco cheio de elástico. Pra que serve isso? Não sei. Eu tô nem no cedo. Mas é verde? É verde. É verde, Lucas. É verde, Lucas. É verde, vamos lá. Vamos lá. Isso, é verde também? Isso aqui é verde? Você pegou a frente. Vem pro lado de cá. Aqui tem mais verde aqui. Aqui já não tem muita coisa verde não, hein? Vamos pro lado de cá. Vem, vem, vem aqui, ó. Aqui tem mais coisa. Vem, Lucas. Coisa verde, coisa verde. Lápis, Lucas. Você não tá precisando de lápis, ó? É lápis, é verde. Aqui também tem. Vem aqui tem outro lápis verde aqui, ó. Isso aqui é bonitão. Isso aqui é comendo com a minha pulseira, olha aqui. Em homenagem à mamãe que tá com a blusa verde. Lucas só tá pegando coisa verde. Olha, Lucas. Verde do o quê? Vamos levar. Vê se é verde pode, hein? Esse é verde pode. Não, eu estou... Esse tá muito colorido, tá muito colorido. Vamos ver se tem mais coisa... Ó, tem mais coisa verde ali embaixo, ó. Apontador. É verde, é verde, é verde. Mas é mais verde, né? É, mais verde, mais verde. Ó, esse verde também. Tem outro ali verde. Nossa, gente. Muito bem, muito bem, muito bem. Olha esse apontador aqui. Deixa eu ver. Ih, mas tem borracha. Ué, é um apontador que é borracha junto. Esse é maneiro, ele é verde, Lucas. Olha esse aqui, gente, um Lego. Olha esse apontador, um Lego. Pode encaixar. Será que pode encaixar aqui? Eu acho que sim. Aqui, olha. Dá pra montar. Toma, essa é verde, toma. É um doce? É um doce. Ó, uma borracha de bolo. Que delícia, gente. Vou levar também. Tem mais coisa verde aqui, Lucas. Isso, coloca na cestinha. Coisa verde, coisa verde. Vamos. Tem mais cola. Essa aqui é brilhante? Uma linda demais. Aqui tem verde também? Verde, verde. Aqui é mais brilhosa. Essa tem brilho. Ó, essa aqui também, filho. É verde. Aqui em cima, ó. Lápis verde. Olha, tem muito lápis. Lápis é bom, filho. Pra estudar a ano toda, ó. Você vai poder estudar a ano toda isso. Pega os lápis verdes. Tinta, tinta, tinta. Tinta verde. Tinta verde. Muito bem. Lucas, achei a mochila verde, filho. Não, mas essa daqui é... Não, essa daqui é verde. Isso, já vai nas costas, já vai bota nas costas, isso. É bom que a gente já vai enchendo ela. Vamos ver, vamos ver, Lucas. Coisa verde, coisa verde. Ali tem um caderno ali verde. Aqui, aqui, aqui atrás. Tá verde, tá verde? Muito bem, Lucas. Vai, vai, vai. Nossa, a cestinha tá bem grande. Aqui tem um caderno verde aqui, Lucas. Aqui, ó. Aí, verde, verde, verde. É, é. Vamos, vamos, vamos. Aqui o caderno mágico. Tem verde, tem verde? Tem verde, Lucas. Tem verde, Lucas. Pega, pega, pega. Aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui. Isso, vamos, vamos. Verde, é verde, Lucas. Vamos, Lucas. Vamos, Lucas. O que mais tem de verde? Mais tem de verde aí? Pasta verde. Pasta verde. Tá muito bom. Muito bom. Isso. Bom, galera, nós terminamos de pegar todo o material verde do Lucas. E agora chegou a minha vez. Eu tô muito animada, galera. Então, eu não quero perder tempo, não. Dá licença. Vamos lá, vamos lá, mamãe roxa. Vamos lá. Tem que ser rosa, hein? Tem que ser rosa, hein? E depois nós vamos mostrar com detalhes as coisas do Lucas e da mamãe roxa. Deixa eu pegar isso na mão aqui. Eu vou segurando, eu vou segurando. Senão vai caber. Olha. A agenda rosa. A agenda rosa é bonita essa agenda, hein? Gostei, hein? Aí, pega, 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 pega. A rosa tá valendo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que lindo. Amei esse aqui. Vou levar pra Manu, rosa. Beleza, beleza, beleza. Mais coisa rosa. Vamos, mamãe roxa. Olha, o Lucas já pegou mais coisas do que você, hein? O Lucas vai ganhar. Aí, rosa, consegue tirar? Não dá pra tirar, tá preso. Aqui, pega pra Manuela, então. Pega pra Manuela. Pra Manuela, ó. Tem rosa. Tem sim, tem rosa aqui. Acho que eu seguro. Vamos, o Lucas tá ganhando. Lucas pegou mais coisas do que você, hein? Ah, eu tô perdida. Eu não tô pegando nada rosa na minha frente. Que rosa. Que tanta coisa rosa. Olha aqui, quanta coisa rosa você não tá pegando. Aqui, ó, tem muita coisa. Não, 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 não. Não, é verde, é verde. Não virou verde. Não virou verde. É um rosa. É um rosa. Tem que ser só rosa. Ah, então, vermelho era rosa. Não, não, não. Tem que ser rosa o número rosa. Não tá valendo, né, Lucas? Não, né? Aí tá muito fácil. Ele vai pegar tudo, né? Olha, aqui tem coisa aqui, rosa aqui, ó. Vamos lá. Aí sim, ó, rosa. Muito bem. Tem rosinha aqui também, aqui embaixo. Ó, folha. Tem folha rosa? Folha rosa. Folha rosa. Muito bem. Olha esse estojo que eu achei. Olha, maravilhoso. A gente tava querendo esse. Muito bem. Lápis, porque é sempre bom. É lápis rosa, é bom. Aqui tem mais pra cá, olha. Olha, tem um rosa aqui lindo, hein? Tem rosa aqui bonito, hein? Meu, esse aqui é lindo demais. Eu amei. Neon, né? Neon, né? Não, mas o lápis de descrever neon é só o nome, não é? Não sei, mas... Não, é só... Vamos lá, aqui tem muita coisa rosa. Isso aqui é o quê, gente? Isso aqui é um... Caneta corretiva. Caneta corretiva. É rosa. Aqui em cima tem muita coisa, mamãe rocha. Olha isso. Tem muita coisa rosa. Pessoal, eu tô enlouquecida quando eu entro em papelaria. Você também é assim, gente. É, tô achando que você tá achando passar muita coisa. Nunca te for mais esperto, hein? Deixa aí nos comentários pra gente saber se você também é assim em papelaria, hein? Vamos lá, vamos lá. Apontador. Tá tendo apontado. Isso é um pregador? Isso aqui é uma borracha, né? Não, pra dizer que era um pregador. Pregador. A borracha, a borracha. Agora tem uma borracha. Vamos lá. Vamos lá, o que que nós temos? Vamos lá, ó. Falhos. Além de brincar, pode apontar. Ah, esse aqui você quer brincar de Lego, né? Rodos, leva os rosas, tá vendo? Tudo rosas, né? Tudo rosas. Você tá pegando roxo, hein? Não. Não, é rosa mais escuro, né? É rosa escuro. Você não sabe das cores, não? Não, é. Não tem um pregador infantil, não, gente. Tem algum problema aqui, ó. Olha aqui, galera. Eu tô vendo uns apontadores ali de ursinho ali. Olha isso aqui, homem rosa. É rosa. Que lindo, vou levar. Olha, que lindo. Leva um pra Manoela também. Pra mim, pra Mano. Que lindo. Vamos lá. Nossa, gente. É isso aí, Lucas, pelo a verde. Você conseguiu achar a rosa. Uma cola. Tem cheiro? Tem cheiro? Tem cheiro de cola. Tem cheiro de cola. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Tem mais coisa rosa aqui, ó. Nem, eu não tô vendo. Duas escolas. Ah, que lindo. Cola bastão. Rosa. Olha esse aqui que lindo, gente. Olha a foto. Tem caneta aqui em cima. Caneta rosa. Ah, esse aqui, ó. O que é isso? É, mas não é rosa, Manoela rosa. Você tá... Você tá querendo trollar a gente. Esse aí pode, esse pode. Esse pode. Tinta rosa. Esse aqui é legal. Tinta rosa. Esse aqui é legal. Também é rosa. Já tem uma grande embaixo. Olha essa aqui, logo uma grande, né? Isso, isso, isso. Nossa, gente. Olha esse aqui. É lápis? É caneta? É uma canetinha. Lindo, lindo. Vamos pegar os rosas. Lucas conseguiu dois aqui. Verde, eu lembro, hein? Isso aqui é rosa, Manoela. Não, não é rosa, Manoela. Esse aqui é colorido. Não vem tentando. Esse sim. Aqui tem rosa. Esse pode. Rosa. Rosa também. Olha quanta coisa tem aqui, olha. Olha, tem muita coisa. É, você tá... É. Vou autorizar, vou autorizar porque tem rosa. Vou autorizar, tá autorizado. Atenção, atenção, que o Lucas vai mostrar tudo o que ele pegou da cor verde. Começando por essa bela mochila que ele tá nas costas já, olha. É, você vai ver. Tá verde, valeu. Tem vários compartimentos. Tem muitas dessas pasta que não abre. É lá, vou dar arquivo, gente. É porque ela é esse mesmo, filha. Isso aqui, você sabe o que é isso? Magentinha. Magentinha verde, né? Isso aqui, gente. É um caderno inteligente. Pra que serve um caderno inteligente? Pra deixar a pessoa mais inteligente ainda. Nossa, então eu tô precisando muito desse caderno. Precisa comprar tudo. Pega tudo lá, Thiago. Por favor. Tudo. Será que vai resolver você pegar tudo? Não. Não sei. Porque você tá me chamando de isso. Não é muito inteligente? Não, você é muito inteligente isso. Claro, né? Casei com você, eu tô muito inteligente. O que é isso daqui que você pegou? Já tem um marcador de texto, né? É um marcador de texto. Ele pegou opa, que é isso aqui? Já tem um ponto, hein? É azul. Canetinha verde. Mais canetinha verde. Tem uma canetinha azul que é verde. Olha isso aqui, amarelo. Parece esse que tá, esse que tá reprovado. Tá reprovado, deixa aí. Esse caderno aqui é bonito, hein? Esse caderno bem legal. Vai aprender muita matemática nesse caderno aqui. Isso aqui que é? Esse é um estojo. Olha, maneiro esse do Hulk. Do Rumi Aranha. Do Rumi Aranha. Do Rumi Aranha nem é verde. Isso aqui que eu não sei o que é, gente. Disco de elástico. Não sei. Ah, só para caderno inteligente. Por isso que eu não sei o que é. Por isso que ela sabe o que é. Ela não sabe o que é que serve isso aqui, porque ela não sabe o que é o caderno inteligente. Então, agora você tá sabendo, né? Continu assim saber. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Tudo verde. Ó, verde, verde, verde. É, passou. É, passou porque tem a tampinha verde. Aqui tem um alienígena verde. Tem um alienígena, muitos lápis e canetas, um apontador. Ah, tem tampa esse apontador. Tem tampa, né? Quem não suja? Esse aqui é o do Lego, né? De montar. O Lucas pegou. Vamos botando aqui para fora. As colas tudo verde. Esse aqui, ó. Esse daqui, ó. Tem verde aqui, ó. Esse aqui é um bom. Ah, esse apontador. Esse apontador com borracha que o Lucas adorou. Muito legal. Gostou muito, né, filho? Ó, e o chaveirinho também que tem verde. Tá valendo. Tá valendo. A tinta verde. Aqui botou um azul. Onde tem azul? Não, esse aqui é verde. Esse papel ele tá confundindo também, né? Esse é o verde, filho. É verde, filho. Ele me confundiu também, é um verde. Ó, verde. Verde, é, tudo certo. Então. Beleza, filho, aprovado. Agora chegou a minha vez, galera, de ver meu material rosa. E eu quero ver se tá tudo rosa aí de verdade, hein? Gente, eu acho que tá. Porque começa com essa pasta maravilhosa que dá pra guardar todas as provas. Bem brilhosa, bem neon. Mas tem que ter a Manoela, tem a Manoela. Tem os coqueiros, né, do canal, por exemplo. Isso aí. Pasta rosa, aprovado. A mochilinha. Manoela vai adorar. Eu acho que é a rosa, né? Tem ela, né? Tá aprovado, tá aprovado. Ela é rosa, ela é rosa. Papel rosa. Muito bem. Esse kit aqui que não tem muito rosa, hein, Lucas? E aí, eu aprovei esse aqui na hora, mas eu tô achando que não tem tanto rosa, não. O que você acha? Aprovado, Lucas, é bonzinho. Olha, esses todos. Esse aqui é um estúdio maravilhoso. Sim. E o Lucas falou que é uma lancheira, né? Não, é um estúdio, é um estúdio. Tá aprovado. Mas o que nós temos aí? Isso aqui. Isso é legal, ó. Ah, é? Pra botar um clipe, né? Né? É. Muito bom. Isso aí é ótimo. Pro canal é ser ótimo. É, pro canal botar um clipe. Pra gente fazer várias coisas. Isso aqui, o que é? Ah, isso aqui é o pencevejo. É pra botar aqui, ó. Tudo que você tá pensando que é brinco. É, mas se botar uma tarraxa, acho que fica. É, é verdade. Vamos ver essas canetas aí. Tudo rosa, rosa, rosa. Tá aprovado. Muito bem. Opa, o quê? Não, mas a tampa é rosa. Acho que dá. Tá aprovado, tá aprovado. Tudo rosa. Tudo rosa, tá aprovado. Rosa. 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 Vê esse caderno aí. Vamos ver esse caderno aí. Vamos tirar esse caderno pra ver se for lá por baixo. Rosa. Rosa também. Opa, opa, Lucas. O que que é isso aqui? É uma assim. O que que é isso aqui? Ô, Lucas, não é pra pegar tudo rosa? O quê? Ela pegou coisa verde. Ela tá querendo combinar com a blusa dela, ó. Quem foi que botou com a blusa? Reprovado. Reprovado. Isso é do Lucas. Isso é reprovado. Mamãe Rocha, é só rosa. É só rosa. Você não pode pegar verde. Olha. Verde é do Lucas. Rosa, rosa. Rosa, beleza. Mais rosa. Rosa, rosa. Eita, caiu. Epa, mamãe. O que é isso? O chaveiro. Ah, não. Tenho certeza que isso aqui não vem parar aqui assim no lado, não. Nossa, não. Tá reprovado. Reprovado. Menos cinco pontos pra sua mãe. Caramba. Não pode pegar verde. Ó, rosa, rosa. Rosa, muito bem. Rosa. Beleza. Rosa. O meu conjuntinho de Lego que eu vou ficar lá jogando. Rosa. E isso daqui é o... Olha que lindo, gente. Esse caderno inteligente. Eu tenho certeza que agora eu vou ficar inteligente. Esse é bonito. Esse tá provado. Aqui o negócio que eu tava querendo, ó. Ah, é pra isso? Acho que é esse aqui, né? Ah, não sei. De repente é. É, deve ser. Então, ó. Esse aqui é lindo, hein? É. Tá provado. Tudo rosa. É rosa? Isso daqui é tudo rosa. É, esse daqui não tá muito rosa, não, mãe. Ah, esse aqui tá meio rosto. Tá roxo, tá roxo. Não pode. Esse tá reprovado. Ó, rosa. Rosa. E por último, a agenda rosa. Bom, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês querem mais vídeos de material escolar, é só deixar muito like aqui nesse canal. Se inscreva. E até o próximo vídeo. Até! E até o próximo vídeo.